Bora lá investigar, então, eu. Bora. O bicho lá na frente? Oh, meu Deus. Ele mesmo, tá? Meu Deus. A gente vai ter que tomar muito cuidado. Deixa a porta. O que tem que pensar agora? O que tem que ver? O meu chigado não. Não sei. Vamos ver. Ele tá bem ali, olha. Verdade. Ele tá ali. Se a gente lutar com ele, sei lá. Eu não sei. Eu não sei muito forte, né? Eu nem sei, não. A gente tem que se preparar. A gente tem que tentar, né? Dois contra um. Só que o monstro deve ser muito forte. É. O que a gente pode fazer com o monstro? Eu não sei. Ô, João. Oi. Eu escutei um barulho lá de fora. Cadê o bicho, João? Ué, cadê? Ele saiu. Cadê ele? Bora procurar pela casa inteira, que daqui a pouco não aconteceu alguma coisa. Ele deve estar aqui em casa. Eu vou ficar aí no quarto de brinquedos, tá? Que eu vou investigar aí. Vai que ele aparece aí e você me grita. Louco, o bicho tá aqui! Louco, o bicho tá aqui! Louco, ele tá aqui! Ele tá aqui! Cadê? Meu Deus! Cadê o bicho? Ele sumiu. Meu Deus, ele só deixou a blusa dele aqui, uai. Nossa. Bora ver se ele tá na sala. Vem. Meu Deus. Vai. Eu acho que não tem nada aqui, né? Vamos procurar. Luca! Cadê a blusa? A blusa sumiu. Cadê a blusa, velho? João, vê se for trollagem. Você vai ver, João. Trollagem de quê? Eu tava aqui com você! Ah, João. Vamos ver se tá aqui com o quarto. Não tem mais de uma cama, não. A gente tá curtindo. Também não. Luca, ele tá aqui de novo! Ele tá aqui de novo! Vem, Luca! Vem, Luca! O monstro tá ali! Sumiu de novo! Desse bicho e deixar o bicho aqui de novo! O que? É verdade! Estranho, véi! É? Ah, sumiu. Vem. Bora. João, cadê a roupa? Ah, não! Ela sumiu de novo! Ô, Fê, cadê a roupa, mano? Vamos ver se tá ali. Nada. Bora. O bicho tá aqui! Aonde? Ali! Cadê o bicho? Meu Deus! Ele tá ali agora! Olha ele lá! Olha ele lá! Ele ali! Ele tá ali! Bora tentar atacar ele com a bola! Onde é que tá a bola? A bola tá lá embaixo! Vem, vem, vem! Vamos, vamos, vamos! Vamos! Epa! 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 Pega a bola! Pega a bola! Passa, 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 passa! Ô, Lu! Corre, corre, corre! Corre, corre, corre! Vai, 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 vai! Ué, ele sumiu! Agora ele deixou aqui! A bola ficou! Agora ele não levou a roupa! Agora ele levou, quer dizer... É! Eu acho que amanhã a gente deve fazer mais procuras! Verdade! E aí, sea! Sabia! Obrigado.